Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Pele em Pauta dessa semana. Você sabia que, além do ressecamento de pele e lábios, o clima frio e seco do inverno pode influenciar no surgimento de algumas doenças cutâneas? No programa de hoje, conversarei com a doutora Priscila França. Ela vai falar tudo sobre cuidados essenciais com a pele nessa época, nessa estação. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Silvane. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom que deu certo, né? Que bom, até que enfim. Esse encontro, até que enfim. Até que enfim, muito ensaiado. Isso. Ô Pri, fala pra gente um pouquinho sobre os cuidados essenciais com a pele nesse período que a gente está vivendo, que é o período mais frio do ano. Olha, Silvane, realmente no inverno, principalmente no sudeste, é muito mais seco e as temperaturas estão mais baixas. Então a pele, a gente tem como se fosse um cobertorzinho de óleo e água em cima da pele, uma pele normal. No inverno... É uma proteção desejável. É uma proteção. Deveria pelo menos ter. No inverno, como o clima está mais seco e mais frio, a gente não transpira. Então esse manto hidrolipídico que a gente chama, ele fica um pouco prejudicado. Isso faz com que a gente tenha que orientar cada vez mais os pacientes que tomem banhos menos quentes, por menos tempo e caprichem na hidratação. Muito difícil, inclusive. Porque no inverno, naturalmente as pessoas buscam aumentar a temperatura da água. E ficam lá um tempão, né, porque é confortável. Mas que se a água estiver quente, que seja pelo menos rápido e evitar o uso de buchas. E qual que é a consequência da remoção dessa camada de proteção? Essa camada de proteção, como ela mesmo diz, ela protege contra fungos, contra bactérias, contra agentes externos. Então quando essa camada é varrida da pele, esses agentes podem entrar causando infecções ou alergias e é uma época da coceira, né? Da pele seca, que vão fazendo plaquinhas brancas e isso vai coçando. Como a unha da gente também é contaminada com a coceira, pode infectar de fungo, de bactéria e aí desencadear uma série de doenças. E aí como que trata? A primeira coisa são os hábitos, né, é o hábito. Já que o banho está mais quente, que o banho seja rápido. Com algum sabonete que seja sem detergente, tem os sindetes hoje que não tem detergente, então ele não varre essa camada lipídica da pele. Usar um bom hidratante indicado... Desculpa, mas ele não tem detergente, mas ainda assim ele higieniza. Mas ele limpa, higieniza e limpa. Mas ele não é alcalino como os sabonetes brancos, que fazem uma varredura na pele e fazem com que a pele fique muito seca. Agora, dificilmente a gente encontra esse tipo de produto no supermercado. No supermercado não encontra. A gente está falando de um produto especializado. É um produto especializado. Mas se não tiver outro sabonete, que reserve as áreas de dobra para o uso dessa substância. Então, axila, genital, pé, onde a gente mais tem que usar, né? Certo, com o detergente, você diz, né? Com o detergente. Perfeito. Depois do banho, o ideal é que a gente aproveite aquele vaporzinho que ainda está para passar o hidratante naquela hora. E tem vários tipos de hidratante. Os hidratantes que têm lipídios que reconstituem essa barreira que foi perdida e antioxidantes também. E além do mais, o filtro solar. E o hidratante, ele é indispensável? Ele é indispensável. Assim como o filtro solar? Assim como o filtro solar. Então a gente tem que ter o kit de higiene mesmo. Tem que ter o kit de higiene. Que é um sabonete que não tenha detergente. Pode fazer uso de esponja no banho? Não. O recomendável é que não tenha nada tritando a pele, principalmente nesse período que a pele já está muito seca. Mas e as pessoas que têm aquela sensação de que não estão removendo as células, né? Mortas, assim. É uma sensação. É uma sensação. Aí tudo bem. Mas pessoas com pele muito seca, nesse período não é recomendável. Então, recapitulando. Sabonete sem detergente, não usar esponja, usar o hidratante com o fator de... Fatores enriquecedores, lipídios enriquecedores, né? Para a gente refazer a barreira. Logo em seguida do banho com aquele vaporzinho. Com o vaporzinho. E muito importante... E o filtro solar. Filtro solar. E o muito importante é tomar pelo menos dois litros de água. Pode dividir água e chá. Porque como a gente não tem sede no inverno, se você não está hidratado, seu corpo não está hidratado por dentro, por fora também não vai ficar. E o hidratante também, ele tem uma indicação para cada área? Para cada área. O hidratante do corpo, geralmente, não deve ser usado no rosto. Lógico que a oleosidade diminui, mas se uma pele é oleosa, ela vai continuar oleosa. Então, o ideal é um hidratante para a pele oleosa, no caso do rosto. E a pele também, sem hidratação, ela acentua ou provoca o envelhecimento? Provoca porque é um estresse. Ela vai ter uma maior descamação não programada, não é uma descamação do peeling, né? Que a gente tem um estímulo de colágeno. E além do mais, a gente vai coçar. É um período de coçar. No consultório o tempo inteiro, ah, eu não aguento, estou coçando, estou com a pele muito seca. Então, envelhece sim. Por isso, os hidratantes hoje, além das ceramidas e dos outros lipídios, têm antioxidantes. E também existem hidratantes apropriados para cada faixa etária? Para cada faixa etária. Perfeito. E cabelos e unhas também merecem cuidados nessa época do ano? Existem cuidados específicos? Claro, porque eles também ressecam. O cabelo no banho, por exemplo, se a água estiver muito quente, não só o couro cabeludo, como a haste, o fio do cabelo vai ressecar. Vai abrir a cutícula do cabelo, ele vai ficar opaco. As unhas, a mesma coisa, como a gente lava a mão mais com água quente, as cutículas vão ficar ressecadas. As unhas também vão ficar ressecadas. E é super importante lembrar que a gente vai ficar com o pezinho fechado, pelo menos 2, 3 meses do ano, com sapatos e meias. Ótimo momento para descansar um pouco do esmalte, caprichar na hidratação das unhas e observar se não está surgindo nenhuma micose. E quais são os sinais de que está na hora de procurar um profissional dematologista para cuidar não só dessa parte estética, preventiva, mas da doença em si? Olha, tem doenças que são desencadeadas pelo inverno e tem doenças que são recrudecidas pelo inverno. Todas as doenças que são recrudecidas pelo inverno, dermatite atópica, psoríase, eczemas, ictioses, que são doenças descamativas, antes de começar o inverno já é orientado para esse paciente procurar para reforçar a hidratação, mudar a estratégia ou agregar alguma coisa no hábito dele já. Aí o sintoma é visual, porque você vai ver uma área mais branquinha e também sensorial, porque vai coçar. Vai coçar, exatamente. Então não ficar carregando esses sintomas, né? Não ficar, exatamente, porque diminui a qualidade de vida, né? Porque, por exemplo, dermatite atópica nas crianças, são crianças que não dormem, que coçam a noite inteira, que ficam mais irritadiças, então antes de chegar nessa crise, melhor prevenir. Perfeito. E aproveitando o período de inverno, com suas características, quais são os procedimentos de rejuvenescimento, de estética que vocês recomendam, né? Vocês dermatologistas recomendam que sejam feitos justamente nessa época. Todos os peelings são muito interessantes serem feitos nessa época. Lasers mais ablativos, ou seja, aqueles que demandam um pouquinho mais de tempo para recuperação. Lasers de depilação. Então quem quiser rejuvenescer mais, essa é a hora. Essa é a hora. E as hidratações. Para fazer algo mais expressivo, mais dramático. Mais dramático. E as hidratações injetáveis também são muito boas para essa época, porque os lábios sofrem demais. E onde que a gente pode, quais as áreas que podem ser feitas essas hidratações injetáveis? Lábios, ao redor dos olhos, no rosto inteiro, pescoço, colo, mãos, cotovelo, onde tiver pele seca, pode fazer. O bom é que tem recurso para tudo, né? Se a gente não faz a ingestão correta da água, pelo menos tem ainda um recurso, um plano B. Exatamente. Alguma dica para quem está procurando se cuidar mais no inverno? Olha, usar um bom hidratante, um hidratante indicado. Realmente reduzir o tempo do banho e aproveitar essa época para comer alimentos da época e ingerir chás e muita água. Porque isso faz toda a diferença. Perfeito. Adorei, Pri. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Sil. Tenho certeza que muitas pessoas se beneficiaram aqui com esse conteúdo para aprender a se cuidar um pouquinho mais. E também entender que é um momento muito legal de estar fazendo alguns procedimentos. Muito. De rejuvenção. Chega linda no verão. Chega linda no verão. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Sil. Esse foi o Pelo em Pauta dessa semana. Aguardamos você aqui na BH News no próximo domingo. Música Música Legenda por Sônia Ruberti